O cabo que pega a maioria da quantidade A unidade canta mais alta, né Primeiro cabo então Rê, rê, rê Rê, rei, rei, rei Rê, rei, rei Rê, rei, rei, rei Que isso Priscila, acho que eu já cortei para você O capo ensaiou até coreografia, covarde, professor de dança, Priscila, puta da sua beleza e sensualidade, joga, ativa esse monte de marmanjo aí E a bateria foi lá, a coreografia tá comendo você E aí